Vou passar o clareador em toda a cesta. A cesta eu vou utilizar o verde e a oliva e o sépia. Você pode fazer a cesta de duas formas, pode preencher todinha e pode fazer ela parte por parte. Aqui eu vou fazer ela parte por parte. Bom, vou preencher esse pedacinho aqui. O pincel que eu tô utilizando aqui é um da Condor, número 10. Bom, vou puxar pra cá. Ó, vou fazendo assim. Aqui um escuro. Aqui eu vou passar, deixar mais claro aqui, ó. Próximo aqui é a bordinha da cesta. A gente vai deixar escuro. Ó, o sépia. Só no lado do pincel. E vou puxar pra cá. E do outro lado também, ó. Vou deixar uma nervurinha aqui no meio. E a gente vai puxando. Aqui vai ficar mais escuro. Porque aqui é a profundidade da cesta. Aqui embaixo da rosa é como se fosse uma trama da cesta que vem saindo daqui, ó. Então, a gente vai escurecer. E agora eu vou iluminar. Com o marfim, ó. Vão aqui só de um lado. Aqui dentro da cesta, a gente vai esfumar pra fora. Ó, do risco pra cima. Agora a gente vai fazer aqui a frente da cesta. Ó, onde tem essa trama, eu vou fazer isso, ó. Aqui na lateral também, ó. Aqui a mesma coisa, ó. Eu dou uma pincelada. Você pode até marcar, ó. Aí vai levando no vai e vem, gente, ó. E agora, ó. E aí, ó. Ó, pessoal, aqui nessas partes aqui vai ficando mais clara, é onde a gente vai vir com a luz. E na lateral aqui sempre ela tem que ficar mais escura. Aí você joga aqui na lateral e vem puxando pra dentro. Aqui embaixo, ó, você dá uma pincelada, assim você vai fazer em toda a cesta. Ó, gente, aqui ficou marcada, não tem perigo de eu me perder, eu fazendo desse jeito. Agora, eu vou vir aqui com o sépia. E vou dar profundidade aqui, ó. E onde vai ser uma trama, eu vou trabalhar com o sépia. Agora, eu vou aqui com o marfim. Ó, só de um lado. E vou fazer aqui a trama da cesta, ó. Onde eu fiz aquela profundidade, eu vou jogar o marfim fazendo a trama. Com o verde panda, eu não peguei aqui um pincel menor, esse pincel aqui é o número 2. Ó, só no cantinho do pincel, venho aqui, ó, no pezinho da trama, do lado e do outro. Você vai fazer isso dos dois lados, ó, do um lado e do outro. Feito isso, nós vamos trabalhar agora com o marfim. A tinta só de um lado. Venho aqui, ó, por cima. Dá pincelado aqui o dedo de pântano. E vou esfumaçar, ó. A tinta sempre virada pra baixo. E a tinta sempre virada pra baixo. E com a tinta virada pra cima, eu venho aqui nessa parte de cima. Você vai esfumando, puxando pra cima. Chegou aqui em cima. Ó, vira a tinta pra cima e volta esfumando. Vamos trabalhar na cesta todo desse formato. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar o branco e realço mais aqui a trama. Pronto, a cesta está pronta. A gente vai fazer aqui a trancinha da cesta. A trancinha aqui da cesta, ó, eu venho com a tinta virada pra cima. E vou vir com a profundidade na parte de cima. Ó, coloquei na parte de cima e de baixo pra cima eu venho com o marfim. Vai ser um formato de um S, ó. Eu venho aqui, ó, desço e esfumaço. Dá pra você ir fazendo assim pra não ter perigo de você se perder, ó. Novamente aqui, ó, de cima pra baixo. E de baixo pra cima. Assim, você vai fazer tanto aqui em cima como na parte de baixo da cesta. Bom, eu venho aqui no formato de um S, desço e esfumaço. Aí venho com o marfim na parte de baixo, viro a tinta pra baixo. Ó, e vou esfumaçando pra cima. E aí E aí Pronto, gente. A trança da cesta vai ser esse jeito. E na parte de baixo você vai fazer a mesma coisa. Você vai trabalhar do mesmo modelo que eu fiz aqui em cima. Agora eu vou fazer a alça, tá? Eu vou utilizar o clareador só aqui, ó, no meio. E na lateral desse lado, na parte de cima. Vou preencher com verde oliva. Tá? Na virada, sépia. E com o sépia só de um lado. Eu desço aqui na parte de baixo. E volto esfumaçando. Marfim. Se você não tiver o marfim, pode trabalhar com o branco mesmo, gente. Preencho aqui de verde oliva. Preenchi com verde oliva. Depois de todo preenchido, eu venho aqui com o sépia. Vem no pezinho da alça. E vou vir com o sépia, gente, só no meio da alça. Ó, só no meio. Vem aqui em cima com a tinta virada pra fora. Vem aqui, ó, na parte de cima, ó. Vem iluminando com o marfim. E aqui nas laterais, a gente vem direto com o marfim, ó. Vou pegar o branco, vou dar umas pinceladas aqui. E desse lado. Aí, o esfumaço. Aqui também. A alça está prontinha. Agora, a gente vai fazer a pintura da rosa, gente. E aí, ó.